Eu descobri coisas horríveis sobre o Seri Cascudo E agora o Bob Esponja quer me matar Meu Deus, o Bob Esponja! Cai, 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 cai E hoje nós vamos jogar The True Ingredient O verdadeiro ingrediente E esse cara que vocês estão vendo aqui É o Bob Esponja! Yeah! Vocês estão prontos? Estamos, Capitão! Ai, ai, Capitão! Tem o abacaxi, que mora no bar Bob Esponja! Olha lá! Olha o Patrick! Era um dia normal na fenda do biquíni E você estava com fome querendo um hambúrguer de Seri Então você decidiu ir aonde? No Seri Cascudo! Que da hora! Deixa eu ver Não consigo ler, qual é que tá o hambúrguer de Seri, gente? Crab e Patty, ali ó, 1,25 Baratinho! Se bem que é em dólar, com 1,25 você compra um carro Beleza, o que temos em volta? Ah, temos um cliente aqui, vamos falar com ele Sai de perto de mim, ele falou Esse não é o cara do chocolate, gente? Chocolate! Chocolate! Parece o cara do chocolate, ele O que mais temos em volta? Acho que nada, né? Só um mar mesmo É, faz sentido, beleza Vamos lá, vamos pedir o nosso hambúrguer de Seri Seja bem-vindo ao Seri Cascudo Como posso te ajudar? Ai, que legal O cadáver só tem hambúrguer de Seri Bom, então acho que eu vou querer um hambúrguer de Seri Hum, eu quero um hambúrguer de Seri, por favor Pode se sentar e eu te aviso quando estiver pronto Ok, né? Eu já sei aonde eu não vou me sentar Será que eu posso me sentar? Não posso me sentar ali, tá? Vou me sentar bem aqui, então Maravilha! Meu Deus, é o Patrick Ei, Patrick! Tudo bom? Patrick! Cadê o Patrick? Uai! Sumiu! Tomou chato de sumir esse menino Meu Deus Ô, Lula Molusco! Mataram o cliente ali, Molusco? Pera aí, gente O que é isso? Uh, esse cara aqui dormiu em cima do ketchup Parece divertido Vamos provavelmente tentar isso mais tarde Acho que não Vai fazer nada não, Lula Molusco? Meu hambúrguer de Seri tá pronto? Tá quase pronto Mas a gente ficou sem hambúrguer Então pode ser que demore Tem algum jeito de fazer ficar pronto mais rápido? Que eu já tô, não Você pode no armazém pegar alguns hambúrguers Tome cuidado É muito escuro lá E seja lá o que você fizer Não entre na sala do final do corredor Tá bom, entendi É pra entrar na sala do final do corredor Bom, a porta tá brilhando Então acredito que seja por aqui, não é mesmo? Caraca, mano Filme de terror, hein? Achamos coisas aqui Tem um negócio cheio de sangue aqui Gente, o que é isso? Achamos, achamos os hambúrguers Pegamos, só um, só mesmo? Vamos lá Sala no final do corredor Essa daqui, né? Vamos fazer hambúrguer Tá tudo certo Ó, você deu um jeito de conseguir pegar o hambúrguer do armazém amaldiçoado Bom trabalho Você podia falar que tava amaldiçoado antes de eu ir, né? Não que fosse me pedir, mas tudo bem Eu realmente quero um hambúrguer de serena Agora vá para a cozinha e coloque o hambúrguer no grill Pera aí, meu amigo Eu tô pagando 1 dólar e 25 centavos Que equivale a muito dinheiro aqui no meu país E você quer que eu vá preparar o hambúrguer? Eu já tive que ir no armazém amaldiçoado Agora eu vou ter que folgar, né? Vamos pra cozinha, gente Põe na chapa o hambúrguer de serena E aqui temos o pão Como é que eu sei que tá pronto, gente? Tá queimando o negócio O seu hambúrguer está pronto Mas você tem que pegar o pão primeiro Meu Deus, corre pra pegar o pão, mulher Bagulho virou carvão É isso aqui mesmo? É assim mesmo, gente? E agora? Que isso? O cara tava aqui Ele foi arrastado Por que que tem ketchup pelo chão? Alguém precisa limpar isso Gente, o meu personagem é a pessoa mais estúpida desse mundo É sangue, meu filho É sangue Posso entrar aqui? Tô com medo Não sei se eu quero entrar ali, não Como é que eu como o meu hambúrguer de serena? Vamos lá Vou comer o hambúrguer de serena E rachar fora daqui, gente? Eu tô sentindo que eu vou ser assassinada Cadê? Não dá pra gente... Não dá, né? Tá, eu vou ser obrigada a entrar aqui Vamos lá Aquele peixe está tendo dificuldades no banheiro O que será, né? Não é por aqui Ah, o Patrick tá aqui de novo Ah, o Patrick Meu Deus Patrick, você é do Patrick Normal, né? E o que você quer, meu amigo? Então vamos, sei lá, com o Lula Molusco Pode se sentar e comer seu hambúrguer de serena Tá, né? Vamos lá Deixa o Patrick entrar, coitado Vamos comer Puta que tava gostoso, hein? Tava não, gente É mentira Tá dizendo aqui que o hambúrguer de serena tava com gosto da unha do pé da minha avó Só queria saber como eu tenho essa informação Como é que eu sei qual o sabor da unha do pé da minha avó? Isso vai te custar R$78,99, por favor Você tá doido? Como assim R$78,99? Tava dizendo que era R$1,25 Isso é em dólar, gente Isso dá mais de R$500, gente Mas o que é isso? Por um hambúrguer de serena? Tava horrível É o quê? Nossa, muito delicada eu, né? Eu disse que vai custar R$87,99 Meu amigo, tá muito caro Mas por que diabos tá tão caro assim? Ouça É, eu acho que deve ter acontecido algum engano Eu realmente só pedi um hambúrguer simples de seri Eu disse que vai te custar R$98,99, por favor É impressão, mil cada vez o preço tá aumentando mais É o apu, gente, esse homem Ok, ok, vamos se acalmar aqui Eu não tenho 100 dólares no meu bolso agora, nesse momento Eu tenho só 35 dólares Tô rica Então você tá dizendo que não tem dinheiro com você Pra poder pagar o hambúrguer de seré Não, 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 na verdade sim Eu tenho dinheiro, só que ele tá em casa Eu posso ir lá pegar pra você agora Então você tá dizendo que não tem dinheiro Pra pagar o hambúrguer de seri com você agora Nossa, precisa gritar comigo Não, eu disse que eu não tenho 100 dólares comigo agora O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer Sirigage, dá um abraço aqui, não Pera, sirigage Estou num cômodo preso que tem sangue E tem uma estrela do mar Ai, que tal Ai, meu Deus, você é tão bonitinho pessoalmente Olha a boquinha dele Ah, Plank, tô bonitinho Você está bem? Você tá preso na grade? Não, tá preso não, é só diversão Eu odeio meu personagem Mais que todos os personagens Eu odeio Eu mereço virar ketchup Eu tava tentando roubar a fórmula secreta Mas eu falhei porque o seu siriqueijo me colocou dentro dessa jaula Como você ficou preso aqui nesse cômodo? Você também tava tentando roubar a fórmula secreta? Detalhe que eu não faço ideia de como é que é a voz do Plankton Eu realmente não me lembro O hambúrguer tava muito caro e eu não tinha dinheiro suficiente pra poder pagar, né? Eu sei! O siricascudo é um... Meu Deus, o Plankton tem a boca suja Ele quis dizer bundão, gente Relaxa, relaxa Ah, de qualquer forma, eu vou tentar te tirar dessa jaula, tá bom, Plankton? Você não deveria tentar O seu siriqueijo me trancou aqui e engoliu a chave Boa sorte, de qualquer forma Ô, gente, como é que a gente vai sair daqui, hein? Aqui só tem duas bolas e não parecem ser muito úteis Algumas caixas pequenas também não parecem ser úteis Não tem nada útil aqui, nesse lugar, incluindo eu Uh! Peixe, estrela, caixa e bola Vocês tá pensando o que eu tô pensando? Temos três peixes aqui Uh! Isso aqui é um negócio de senha Eu deveria achar a senha, já achei, já sou inteligente Três peixes Agora estrela, temos uma aqui Tem mais alguma estrela? Duas Duas estrelas Caixas Na verdade são quadrados, né, gente? Isso aqui é um retângulo, não é um quadrado Então temos três aqui Como é que a de cima tá em cima? Obviamente são quatro caixas e o jogo tá tentando me enganar pensando que era três São quatro com certeza Eu sou muito inteligente, jogo Quatro caixas E quantas bolas? Acho que são duas, né? Não, peraí, são quatro caixas, não tem mais uma ali Duas bolas e cinco caixas Cinco caixas e duas bolas Abriu Falou, Plotão Até mais, cara Deixa eu ver o que temos aqui Essa porta está trancada, eu deveria achar outra forma de escapar Tá tudo trancado, socorro Tá, mas ali é onde eu não posso entrar Não vou morrer, provavelmente Quer dizer, eu não sei, né? Eu estou curiosa Uh, uh, uh Uh, essa é uma arma muito útil Não me diga Claro que é útil Pessoas estão sendo mortas aqui Vamos salvar o Plankton Sua sorte é que você é um fofinho Eu vou te salvar Oh Muito obrigada por me salvar Eu sinto que na realidade essa voz é o Siriqueijo Mas não fingir que é a voz do Plankton, tá, gente? Vamos, vamos Achar uma saída pra fora desse lugar Beleza, vai Pode ir na frente, vai O que que eu vou na frente, safado? Vamos achar fora daqui Pra lá tá tudo trancado E agora, o que que a gente faz? A gente vai ter que entrar aqui nesse lugar Eu preciso colocar a arma de volta onde eu peguei Tem uma caveira na porta E você quer que eu coloque a única arma que eu tenho de volta no lugar Eu odeio meu personagem Se eu morrer nesse jogo, foi merecido Vamos botar aqui Fica aí Tô inconformada Vambora Onde eu tô? Uai, gente, tem uma senha Qual que é a senha? Não me lembro a senha, Plankton Lembrei 3252 Não, eu não fui olhar no arquivo de vídeo Não Óbvio que não Eu tenho uma memória muito boa Hum, outra fechadura? Eu deveria achar a senha Eu achei que era a mesma que antes Não tem nenhuma pista dessa vez? Será que agora dá pra entrar em algum cômodo que estava trancado? Essa sala aqui tava trancada Não tá trancada mais Ótimo Vamos lá Hacker Aí o hacker em ação Thank you Todas as senhas E se você tem senha salvada no seu computador Não façam isso Tá? Será que vai ser fácil desse jeito? Vamos lá Clique nesse link para conseguir gift cards De graça Nada suspeito, né? Mas dentro de mim eu quero muito clicar nesse link Tá, né, gente? Vamos lá Uh, cinco Vai, 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 vai Zero Oito Cinco, zero, oito Cinco, zero, oito, nove Gente, cadê o Plankton? Ai, tá aqui Que susto Achei que tinha morrido também Vambora Agora a gente consegue Cinco, zero, oito Nove? Ih, eu não me lembro Já me esqueci, já A música me distraiu É uma boa tática, hein? Pra distrair Deixa eu ver, vamos lá Eu acho que é cinco, zero, oito, nove Vamos lá Cinco, zero, oito, nove Será que esse é o ingrediente secreto? Achamos o Plankton Nossa, todos esses anos eu estava esperando por isso Ele tá correndo que nem o Naruto? É isso mesmo? Ah! Que isso? Que isso? Meu Deus Meu Deus, o Bob Esponja Coi, 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 coi Será que ele tá vindo, gente? Ele nem tá vindo Mentira Tô de boa, tô de boa Tô safe Tô tranquila Jogo tá querendo me enganar Não vai me enganar, não? Corre Ele nem tá vindo atrás de mim Essa música é só pra enganar, gente Ah! Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Eu tô sentindo Ele no meu cagote Ai meu Deus, eu sou muito merda Corre Vai, 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 vai Tem mais uma ceia aqui Calma, 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 eu preciso voltar Eu fui moída no triturador de carne Ah não, gente, eu vou ter que assistir ainda Essa sou eu Tá explicado Por que o hambúrguer de série é tão gostoso Olha lá Eu era um ingrediente verdadeiro? Não, quero ver os outros finais Não, tem que ter outro final, tem que ter outro final Preciso do outro final Pressione alt que é GZOP Para sair do jogo Você não está certo que você quer sair do jogo? Não Então você não tem certeza que você tem certeza? Sim Não você quer dizer não? Ah, deixa eu sair Tá, gente, eu fiquei muito curiosa mesmo Pra saber o que acontece se a gente da primeira vez For direto aqui nessa porta A gente já consegue... Que susto, velho Ah, ele não veio atrás de mim porque a porta fechou Só por curiosidade, o que que acontece se a gente der um abraço no Bob Esponja, cara? Assim, de logo de cara Vem, Bob Esponja Corre pro abraço, vem! É, aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer mesmo Tá, galera, vamos lá Bob Esponja vai aparecer bem ali Agora a gente tem que descobrir qual que é a senha Vamos lá, vambora, vambora, vambora Mano, o que que tava escrito ali? Qual que era a pista? Eu não me lembro Vambora, 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 vambora Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Shrek is love Calma Vê Yeah, Shrek is love Eu amo esse meme Meu Deus, é um duelo entre o Shrek e o Bob Esponja Meu Deus do céu Nossa, gente, olha o Bob Esponja Gente, olha a minha cara Cara de poucos amigos, cara Eu merecia virar hambúrguer de Siri Na boa Olha lá Que que é isso? O jogo ainda coloca eu É agora Yeah Bob Esponja veio com a arminha O Shrek já mandou um canhão, meu amigo É isso? Sério mesmo? E foi isso, galera Espero que vocês tenham se divertido Não se esqueçam de deixar seu curtir Se inscrever no canal Vou ficando por aqui Um beijo de coração E até mais